Boa tarde! Nesta quinta-feira, o Nesp Notícias fala sobre os 50 anos da Diocese de Bauru. E também vamos mostrar problemas da cidade. No Bauru 16, mães reclamam que filhos não conseguem vagas nas escolas do bairro. Já no Jardim Prudência, faltam espaços de lazer. A gente começa esta edição mostrando os problemas de dois bairros da Zona Oeste da cidade. No Bauru 16, os moradores reclamam que para deixar os filhos na escola ou para ir ao médico, precisam se deslocar até outras regiões. A principal reclamação dos moradores do Bauru 16 é a falta de vagas nas escolas do bairro. A filha do Vaine, de 6 anos, está no primeiro ano e estuda no Parque Vista Alegre, a quase 11 quilômetros de distância. Não consegui a vaga aqui no bairro porque a demanda é muito grande. Tem agora 3 América 1, 3 América 2, o Jardim da Grama, fora o bairro em si, que também é muito grande. Então não tem vaga. Não consigo vaga para ela. Todos os dias, ele ou a esposa tem que levar a filha à escola. De ônibus, o trajeto dura quase uma hora. No dia que chove, não dá para ir de ônibus. Tem que levar de carro. Vai, a gente, na medida do possível, põe a gasolina no carro, leva. Só que aí, eu ainda, às vezes, porque a esposa trabalha e eu trabalho, a gente tem o recurso para poder levar. E outra pessoa que não tem? Fica sem estudar. A criança acaba faltando. Eu mesmo tenho dias da semana que não dá para levar. E aí, como que faz? A situação da Valéria é um pouco diferente. Dois filhos dela são deficientes e estão matriculados em escolas distantes. Ela gostaria que eles estudassem no mesmo lugar. Mas a resposta é sempre a mesma. Não há vagas na escola do bairro. Aí fica difícil, né? Porque eu não sei mais o que fazer, não sei mais aonde correr. Porque eu fui até no conselho tutelar. Eu tenho carta do conselho, tenho da Objetivo, tudo. E até agora eles não resolveram nada. Outro problema enfrentado pelos moradores são os atendimentos médicos. Eles precisam ir ao núcleo de saúde do Nova Esperança, que concentra os atendimentos na região. Por conta da demanda, a espera é grande. A filha da Ângela, de 5 anos, precisa de um pediatra. E já aguarda há 6 meses. Você procura pediatra, não se encontra, que diz que pediatra, pediram contas e não tem pediatra para pôr no lugar. Aí você vai procurar a vaga, diz que é só de 0 a 2 anos, do contrário, não atende. Nem previsão para a vaga não tem. Aí você fica lá na frente, esperando algum atendimento, diz que não tem, manda embora você para casa. Ou você procura um hospital de base para você ser atendido, ou seu filho não é atendido. Simplesmente não tem pediatra para fazer acompanhamento com seu filho. Um atendimento, depois que você consegue atender, que você consegue a vaga, é bom. Mas antes disso, você fica aí esperando, até eles resolverem passar para você, para poder te dar vaga. A Silvana sabe bem como a espera é angustiante. Há um mês, ela aguarda o resultado de um eletrocardiograma para fazer uma cirurgia. Até agora, o que ela ouve é que não há data para o resultado sair. Eu preciso desse exame, entendeu? Porque eu preciso operar, é uma coisa séria, né? Não é virar uma doença mais grave, mais séria. Eu preciso operar, eu preciso desse exame urgente, porque não sei mais o que fazer. Toda vez que eu passo aqui, toda vez que eu passo aqui, e nada, e nada, e não tem condições. A Renata, que também passa sempre pelo núcleo, sabe o que precisa mudar ali. Precisaria de um posto de saúde que tivesse mais salas para atendimento, mais salas de espera, e eu acho que também mais funcionários para o atendimento melhorar também. A falta de vagas em escolas do bairro é um problema dividido entre município e estado, que tem unidades na região. A Secretaria Estadual da Educação afirma que quando uma escola é muito procurada, faz um encaminhamento de alunos para uma unidade próxima, inclusive oferece transporte se necessário. Já a Prefeitura, até este momento, não respondeu se vai criar novas vagas e nem se vai ampliar o atendimento de saúde no bairro. E o Bauru 16 não é o único bairro que nós visitamos na Zona Oeste. No Jardim Prudência, que fica ao lado, os moradores também têm reclamações. Só que lá elas são sobre a falta de espaços para atividades de lazer. A nossa equipe visitou o bairro no último domingo e encontrou a pista de atletismo, construída em 2012 para os Jogos Abertos, fechada. Um investimento de quase 5 milhões de reais, que fica sem utilidade para a população. As crianças e os adolescentes são os mais prejudicados pela falta de opções. As crianças não usam, porque não é o brinquedo principal deles. Eles precisavam ter um projeto para ensinar essas crianças a participar dessa pista, porque é uma pista tão cara que não serve para nada aqui no bairro. Mas, de acordo com os moradores, a situação nem sempre foi assim. Antes da construção da pista, havia um campo de futebol no local, que reunia a população. Era uma área de lazer, do jeito que numa periferia o pessoal gosta, que é campo de futebol, quadra de esportes, tinha tudo que a população precisava. Como é que as crianças vão participar dessa pista? Isso que eu queria saber, como é que eles vão se divertir aqui? Se não tem nenhum professor para ensinar, não tem nada. É o caso do João Pedro, que não vê como aproveitar a pista. Quando eu tinha um futebol aí, todo mundo usava. Agora ele faz essa pista, não vale mais nada. Não é legal ficar correndo igual trouxa aí. Os moradores reivindicam que a área entre as ruas Valdemar Ferreira e Torquato de Andrade, que é da prefeitura, seja transformada em uma praça de esportes. Essa região aqui é pobre de área de lazer e a gente está reivindicando há muito tempo, desde 2006, para fazer uma quadra de esportes, uma recriação para a molecada, para as crianças aqui do bairro, porque até o momento, desde 2006, eu venho reivindicando e não sou atendido pelo poder público. Também neste caso, a prefeitura ainda não respondeu até este momento se vai ampliar as opções de lazer na região. No caso dos dois bairros, a gente continua buscando respostas. Ainda hoje, o bispo Dom Caetano Ferrari fala com a gente ao vivo sobre os 50 anos da diocese de Bauru. E logo depois, o intervalo. Você vai saber que cuidados tomar com o pé se você tem diabetes. O intervalo é bem rápido. A gente volta já. As inscrições para o vestibular da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, terminam amanhã às duas da tarde. São mais de 3 mil vagas, distribuídas entre os cursos de licenciatura em Biologia, Física, Química e Matemática e os cursos de Engenharia de Produção e Computação. As aulas começam no segundo semestre. Todos os detalhes você encontra no site da Univesp. Hora de saber como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Sol entre nuvens predomina em todo o estado de São Paulo. A sexta-feira também não deve ter chuva, mas a aproximação de uma frente fria pode trazer pancadas a algumas regiões do estado no sábado. Em Bauru, não deve chover hoje nem amanhã. Agora, a umidade do ar é de 40%. Praticamente não venta neste momento. A temperatura mínima hoje foi de 15 graus e a máxima de 27. Amanhã, a previsão é de que os termômetros variem entre 20 e 29 graus. Servidores do INSS paralisaram as atividades hoje em todo o país. Em Bauru, as duas agências não funcionaram. Quem procurou o serviço encontrou as portas fechadas e cartazes de protesto. Os servidores paralisaram as atividades nesta quinta-feira nas duas agências de Bauru. Eles querem regulamentação da jornada de 30 horas, realização de concurso para reposição do quadro de funcionários e melhores condições de trabalho. A gente fala agora de saúde. Diabetes é uma doença silenciosa que, quando não está bem controlada, dá sinais importantes, como a diminuição da sensibilidade dos pés. Para alertar sobre a importância da prevenção, um mutirão foi realizado nesta semana. A triagem começou cedo. Os candidatos pegaram senhas e foram chamados para os consultórios. Este mutirão, promovido pelo curso de podologia do Senac em Bauru, avaliou 240 diabéticos. Depois, eles foram agendados para começar o tratamento na semana que vem, por ordem de prioridade. As sessões são de graça e vão até novembro. O tratamento seria mais preventivo. Fazer um corte adequado de unha, ver a fissura. Se tiver alguma lesão, algum comprometimento, está fazendo também encaminhamento ao fisioterapeuta ou médico, que é responsável por essa parte. As lesões e os problemas que os diabéticos desenvolvem podem evoluir. E, muitas vezes, a solução é amputar os pés. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 80% dessas amputações poderiam ser evitadas se fossem tratadas precocemente. Há anos, dona Célia não vai a um podologista. Aproveitou a consulta gratuita para cuidar dos pés. Ah, porque dizem que é muito bom e a médica diz que é importante para os pés do diabético. E também pagar uma particular também fica pesado. Ah, a particular é cara. Quem faz a triagem são os alunos do curso. Eles analisam se existem lesões e usam equipamentos para testar a vascularização e o nível de sensibilidade dos pés. Seu José tem diabetes há 40 anos e sofre com os problemas. Eu comecei a perceber a falta de sensibilidade mesmo. Às vezes, adormecia um pouco o pé, essas coisas assim. E eu falei, eu acho que deve ser do diabético. De acordo com esta endocrinologista, quando a doença está descontrolada, ela diminui a sensibilidade das extremidades do corpo. Por isso, as lesões são comuns. Quando tem uma alteração da sensibilidade, a pessoa não presta tanta atenção nos machucados ou não sente tanto e por isso acha que está tudo normal. Muitas vezes o problema é que a gente não olha os pés. Ninguém é acostumado a olhar a sua sola do pé, olhar entre os dedos dos pés para ver se está tudo bem. Então, a alteração da sensibilidade muitas vezes faz com que a gente tenha machucados até mesmo por sapato apertado ou por andar em algum lugar irregular ou pisar em alguma coisa que a gente não vê. Para controlar, não tem segredo. A pessoa precisa ter hábitos de vida saudáveis. Tem que ser dado um enfoque no tratamento do diabetes, uma compensação do diabetes. Então, tomar medicação regularmente, melhorar os hábitos de vida, melhorar a alimentação, fazer um pouco de atividade física e sempre manter um cuidado, um olhar especial com os pés. Quem já teve algum comprometimento nos pés, como deformidades ou amputações, precisa de cuidado especial. O calçado tem que ser diferente. Esta loja produz até 30 pares por mês. Eles são feitos sob medida para cada cliente e custam de R$ 400 a R$ 1.200. A pessoa usa um calçado desse aqui já devido à falta de sensibilidade que ele tem no pé. Ele é todo forrado por dentro, ele não apresenta costura para evitar a lesão do pé do diabético mesmo. Na próxima segunda-feira, o Senac faz mais um mutirão de atendimento podológico. 60 pessoas serão atendidas na parte da manhã. O Senac fica na Avenida Nações Unidas, 10h22. O Nesp Notícias quer saber a sua opinião. Nos dias 31 de maio e 1º de junho, tem virada cultural aqui em Bauru. Além do que foi divulgado, o que você gostaria de ver na programação da festa? Mais atrações locais, artistas famosos, mais eventos nos bairros, outros tipos de atrações, ou você está satisfeito com a programação? Você pode votar em nosso site ou então pelo controle remoto, se a sua televisão é interativa e você nos assiste pelo canal digital. A gente faz mais um intervalo e na sequência o Bispo de Bauru, Dom Caetano Ferrari, fala com a gente ao vivo. O assunto, os 50 anos da Diocese de Bauru. Voltamos já já! A Diocese de Bauru completa 50 anos no sábado agora, dia 17 de maio. O chamado Jubileu de Ouro marca a história da Igreja Católica aqui em Bauru e na região. A Diocese abrange 14 cidades e responde por 41 paróquias. Para falar mais sobre a atuação da Diocese de Bauru, recebemos o Bispo Dom Caetano Ferrari. Bispo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a você e saúdo a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria que o senhor começasse falando das dificuldades, do desafio que é administrar tantas paróquias e como que é feito o diálogo com essas paróquias em diferentes cidades, inclusive. Pois é, a nossa Diocese de Bauru, comparada assim com outras Dioceses, ela não é uma grande Diocese. Você pode imaginar uma Arquidiocese de São Paulo, Campinas, e Ribeirão Preto, São José dos Campos. Então a nossa Diocese é uma Diocese pequena. mas ela não é por isso que ela é mais fácil, não é? E também não será mais difícil. É um desafio hoje em dia, né? É sempre um desafio para nós todos. Como evangelizar melhor? Como servir melhor o povo? Como rezar melhor? Como também sermos solidários de forma mais produtiva, mais eficiente, exercermos a caridade? São os eixos fundamentais da nossa fé. Não é que é a dimensão da oração, a da missão e a da caridade, pela prática, então, da solidariedade fraterna. O Dom Caetano Ferrari também completa o aniversário de cinco anos à frente da Diocese de Bauru, são 50 anos da Diocese, mas agora no fim do mês ele faz cinco anos à frente da Diocese daqui. Nesse período, Dom Caetano, houve mudanças nas prioridades da Diocese local? Olha, de fato, cinco anos que estou celebrando aqui de minha presença, né? Eu vim de Franca, onde fui bispo anteriormente. Então, olha, a primeira notícia boa que eu recebi quando cheguei, olha, vai ter o Jubileu de Ouro da Diocese. Eu logo vi, assim como um momento muito oportuno, muito oportuno, para a gente fazer, então, um trido, nesses cinco anos, estamos num trido de preparação, convocando todos os fiéis para alcançarmos essas três metas, fazermos a memória, recuperarmos a história, o passado, tudo o que houve de bom, ou o que também houve de erro, pedir perdão a Deus, agradecer a Deus pelas coisas boas, não é? os desafios, os problemas, foi um ano do ver. No segundo ano, nós tivemos um outro sino do diocesano, foi o ano do julgar, a luz da palavra de Deus, a luz dos documentos da igreja, da orientação da igreja, nós procuramos, então, avaliar essa caminhada, essa nossa história. e no último ano, foi o ano passado, o sino do diocesano, nós aprovamos o oitavo plano diocesano de pastoral, que está consubstanciado aqui nesse livrinho, que é pequenininho, e vai ser agora, oficialmente, divulgado, como resultado de toda essa caminhada. Aqui está, então, o agir, ver, julgar, as ações. Temos quatro metas importantes para orientar nossa caminhada no futuro. Falando em futuro, em metas, gostaria que o senhor comentasse o seguinte, o Papa Francisco, o que ele trouxe de novo, o que já pode ser notado na condução da igreja, qual a chegada dele? Olha, é muita coisa, tanto é que há uma grande influência, assim, dos apelos do Papa Francisco aqui, orientando nosso plano. Quais são as quatro metas nossas? A conversão pastoral, a dimensão, a vida missionária, evangelização. A igreja precisa sair, sair, ir ao encontro das pessoas, onde as pessoas estão. Outra meta, a família, um cuidado, uma atenção especial com a família que está sendo ameaçada, está sendo destruída, precisa ser amada, porque ela é um patrimônio da humanidade. O futuro, o Papa João Paulo II dizia, o futuro da humanidade passa, continua passando pela família. a terceira meta é a juventude, como a gente conseguir chegar aos jovens hoje e trazer os jovens, porque os jovens, quando o Papa veio, foram uma multidão enorme. Não dá para dizer que o jovem não tem fé, que o jovem não quer espiritualidade, que o jovem não gosta da igreja, isso não é verdade. Então, nós precisamos de uma atenção à juventude. e o quarto programa é a meta, a ação social. Quer dizer, a fé sem a caridade ela é morta, né? Então, nós precisamos também investir muito na presença junto aos sofredores desse mundo. E sofredor não é só o pobre, economicamente falando, mas sofredor é o doente, é a criança abandonada, é o jovem que entregue a droga, não é? É o velho também abandonado, há tantos sofredores. Então, como é que a igreja ao anunciar Deus, ao apresentar Jesus, ela também estende os braços, abre as mãos para os irmãos, não é? Que são nossos irmãos, filhos de Deus, como a gente ser solidário e como a igreja ser atuante. O senhor citou a preocupação desse plano, inclusive, com a juventude. a gente teve a jornada, como o senhor mesmo disse, mostrou a força da juventude, a jornada atraiu milhões de jovens para o Rio de Janeiro. E qual a preocupação da igreja católica? O que vocês pretendem fazer nesse sentido em relação à questão das drogas? Que é um problema sério, isso é um problema social, um problema de saúde pública e que os jovens são grandes vítimas desse problema. é um problema já de alguns anos e, sobretudo, nesse ano, a nossa campanha da fraternidade abordou o tema da escravidão. A escravidão pior, mais grave do que aquela histórica, é a escravidão do vício, da dependência, do álcool, da droga, do mal, da maldade, que destrói a vida das pessoas e tantos jovens dependentes. Então, como a igreja pode e deve se fazer presente? Pela conscientização, por ações concretas da comunidade em parceria com as instituições do Estado, com as políticas públicas e uma convocação para todos os jovens e todo o nosso povo de igreja, nossa liderança, para a gente se fazer presente nesses lugares onde o jovem está ali e que precisamos levar até ele a boa nova de Jesus Cristo, porque na medida em que eles encontram a fé, eles se entusiasmam, vão encontrar uma motivação muito forte para vencer as dificuldades, superar também esses problemas. Para a gente concluir, Dom Caetano, o que os católicos podem esperar da festa de domingo para comemorar esse jubileu? A ansiedade é grande, a expectativa é grande, mas graças a Deus, o Espírito Santo é nosso padroeiro e nos conduz. Está tudo encaminhado, as equipes aí preparadas, trabalhando, então nós esperamos um fim de semana ótimo, a meteorologia já falou, já falou que o fim de semana vai ser bom, vocês falaram só de hoje e de amanhã, mas eu já ouvi por outros meios de comunicação que o sábado e o domingo também o tempo será bom. E haverá uma grande missa, né, no domingo? Então, no domingo nós temos uma grande concentração lá no estádio de futebol do Noroeste, queremos lá reunir, lotar capacidade do estado, que é 16 mil e pouco, as 20 mil pessoas, as 41 paróquias, as 14 municípios, e queremos fazer uma grande tarde de louvor, de cantos, de oração, bem ao gosto dos jovens, com bandas, com cantores que vêm, né, vem o padre Reginaldo Mazotti, que é um padre cantor lá de Curitiba, com a sua banda, e o ponto alto é a Eucaristia às 4 horas da tarde, às 16 horas, lá, presidida pelo senhor Nosso Apostório, que está nos visitando, vai chegar amanhã e fica até a segunda-feira conosco. Convido você, meu caro, ouvinte, o que está nos vendo aqui, nos acompanhando nesse programa, convido você, também a sua família, os seus, faça propaganda, venha, venha festejar conosco, louvar a Deus, porque o Espírito Santo nos conduz, conduz a igreja e conduz também a nossa vida pessoal para vivermos na fé, na esperança e na caridade. Tá certo, e para você que quer mais detalhes da festa, é possível conferir a programação completa no site da Diocese de Bauru e também para quem nos assiste pelo nosso canal digital e tem TV interativa, é só interagir com o aplicativo, com o controle remoto e acessar a programação. Dom Caetano, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço, grande alegria, agradeço, a paz e bem para você. É isso por hoje, para rever as reportagens desta edição, acesse nosso site. amanhã, às cinco e meia da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho